Gingon Bell, Gingon Bell, Gingonanoway Na, 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 na Hey, Gingon Bell, Gingon Bell, Gingonanoway Hahahaha Bora pra mais um vídeo, mas antes de tudo, faz o que? Solta a vinheta! Fala, Flamingos e Flamingos do meu coração! Tô começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo hoje vai ser... Sim, decorando minha casa, decorando meu apartamento novo. Nunca fiz uma decoração de Natal, mas aí, minha filha, a gente não perde a oportunidade. Se vocês quiserem também, já comenta aí embaixo pra eu mostrar a ceia de Natal, porque esse ano vai ter muita gente. Então, eu mostro tudo, faço um vlogzinho, já comenta muito, surro o dedinho no like. Vou mostrar também o Amigo Oculto, se vocês quiserem, vai ser bem legal. Tá tendo um grupo já de Natal e daí no grupo a gente já tá lá, minha filha, se acertando com os presentes, olhando tudo. Mas, enfim, comenta muito aí embaixo se você quiser e bora lá. Vou mostrar o que a gente pensou, o que já temos. No caso, uma árvore. É, só. Ah, e não esquece de me seguir no Instagram e também no TikTok. E se inscrever no canal, tic-tic-tic, surra esse dedinho pra se inscrever e compartilhar com todo mundo e bora lá. E o Augusto já tá aqui, que no caso, gente, vocês estão achando que eu vou fazer sozinha, né? A tia aqui não é boa o suficiente pra isso. A gente já tem a árvore, já tem os piscas aqui, ó, que chique. E daí, Augusto falou que tem 18 metros, minha filha. Ô, eu que vou lutar pra pagar essa conta de luz, mas Deus vai abençoar. Então, aí a gente já tirou esse estranho, o negócio aqui do canto, ó. Essa mesinha que tava aqui, colocou aqui. E aí a árvore vai ficar bem plena aqui. Mas vai dar altura, amigo, a árvore? Vai, vai. Ela tem 2 metros e 30. Ai, que chique. Nossa, sempre quis uma árvore lá no teto. Ai, que chique. Ela tem 2 metros e 30. Vai ficar bem lindinha aqui. Ó o pezinho de largar de rixa. Ó o pé feio. Aí o Augusto tá aí separando as galhas das árvores, da árvorezinha. Tá tirando coisinha por coisinha. Aí, menina, a gente teve a infelicidade do pezinho não ter vindo nessa caixa. E a gente tá esperando o pezinho chegar, mas o pezinho vai chegar. E a gente vai conseguir montar isso. E vai ficar bem bonito. Só que eu acho que eu não vou conseguir acabar o vídeo hoje. Porque o negócio ainda, o negócio de luz, não chegou. E deve demorar ainda uns 4 dias pra chegar. Então, assim, aí eu vou mostrar o resultado final, final, quando chegar. Mas aí, no caso, né, o vídeo vai sair. Então, assim, vocês não vão ter que esperar. Porque vai sair daqui a pouco. No meu caso, vou ter que esperar 4 dias. Olha, menina, o pezinho chegou. E a árvore tá como? Tá sendo montada. E ela é muito linda. Ela é muito bonita, sabe? Robusta, incorporada. Bem... Nossa, em si, ela já é bem bonita. Bem linda mesmo. Parece aquele pinheirão bonito dos Estados Unidos. Que o povo corta lá na hora. Só que essa daqui é boa que a gente reaproveita, minha filha. Agora, até 2059, a gente vai estar reaproveitando essa árvore. Pinta de branco, de preto, de azul. Mas, que a gente vai aproveitar, a gente vai. A gente aproveita cada dinheiro gasto numa árvore, num trem. E aí, equipe, você vê o tamanho? Olha só que enorme zona. Ai, vai dar uma foto bonita, né? De Natal, assim, com o lookinho, assim, ó. Ai, eu tirei o lookinho de Natal. Que deselegante da minha parte. Durou apenas 30 minutos, mas, enfim. É isso. Daí, a gente não vai conseguir montar ela também hoje. Aí, vai ter que montar ela em outro dia. E vai acabar que vai virar um vídeo que vai demorar, tipo, uns sete dias. Mas vocês vão ver tudo no mesmo dia. Olha só que coisa boa, menina. Olha que privilégio. E eu vou ter que ficar ansiosa esperando. Mas, enfim. Vamos aí esperar. E eu mostro daqui a pouco como ela vai ficar. Mas não o resultado final, porque ainda a gente não vai ter o resultado final. Olha, menina, que lindeza que tá ficando. Só assim já tá muito linda. E tá muito, muito grande. Que coisinha mais fofa. Meu Deus do céu. Olha o que temos. Acabou de chegar aqui, minha filha. Esse negócio aqui que eu esqueci. Eu acho que tinha um canhão de laser, alguma coisa assim. Que aí é o seguinte. Vamos testar pra ver como que funciona. Eu sei que tem que colocar na tomada, né? Mas vamos ver. Ah, e aí aqui dentro vem... Ixi, quando vem essas peças separadas aqui, minha filha já dá dor de cabeça. Vem esses trenzinhos também, que eu acredito que é pra refletir. E eu não sei como que funciona bem. Mas vamos tentar. Porque eu acho que já tem um aqui dentro. Então vamos tentar com ele. Eu pensei em deixar nessa parede aqui. Porém, eu não sei aonde eu deixaria, sabe? Eu não sei... Como que eu deixaria? No chão, em que canto? Ah, se bem que eu posso deixar atrás da árvore. Eu acho que ficaria ótimo aqui, ó. Se ficasse bem escondidinho aqui, atrás da árvore. Mas deixa eu mostrar primeiro quais os desenhos que tem. Ah, que bonitinho o primeiro desenho! Caramba, é muito fofo. Eu acho que quanto mais longe, maior. Olha. Meu Deus. Olha que fofura. E vamos ver também os outros desenhos. Ah, fica perto, fica menorzinho. Bacana. Bom, agora vamos ver os outros. Menina, parece aquele trem de antigamente. Sabe que a gente tinha aula e colocava esse negócio? Mas enfim. Ah, que bonitinho! Uma trena, uma rena, um elfo. Não sei como é que chama. Achei muito fofo. Meu Deus, que fofo! O único ruim disso é que eu tenho que escolher só um. Não pode ser todos. E eu achei que vinha vários, sabe? Porque eu ia ter uma parede inteira de bichinhos. Mas eu fui enganada. Só tem um bichinho. Mas pelo menos é um bichinho andante. Ah, esse também é fofo. Achei muito fofo. E no vídeo não tá tão bonito quanto pessoalmente. Pessoalmente tá muito mais fofinho e bonitinho. Mas enfim, só vem esses. Agora tem que achar um jeito pra montar e deixar no chão. Opa! O Augusto voltou porque ele veio terminar de decorar. E eu achei isso aqui também. Eu achei esse bichinho aqui. Tava no lugar da roupa já. Então eu não sei de onde é que veio. Mas tá novo. E aí eu vou colocar ele na porta. Lá do lado de fora, né? Pra ter um enfeite. Porque olha, todo mundo aqui tem um enfeite. Então assim, esse também vai ficar muito fofinho aqui. Queria um bichão enorme? Queria. Queria enorme do tamanho da porta? Queria também. Mas infelizmente não deu tempo, né menina? Tá corrido. Então é o que temos. Estamos aqui novamente. O Augusto chegou. Agora com balões vai ser um conceito diferente, minha filha Sabra. Olha isso aqui. Você tá achando que vai ser qualquer coisa? Não vai não. Porque esse menino aí, ele tem umas ideias muito doidas. E eu gosto das ideias. Então assim, já compro. Logo já compro a ideia. Eu acho que vai ficar muito chique. Eu amei o balão. Amigo, o balão durou pra sempre? Não, né? Ah, que pena. Queria pra sempre na minha vida. Eu terminei de montar. Eu terminei. Tá bambu, tá bambu. Isso aqui, ó. Tá solto também. Tinha que colocar essa... Esse trem. Tinha que colocar esse trenzinho aqui. Aí eu não consegui montar. Então assim, mas fica assim. Eu acho que dá pra su... Então. É, vamos tentar. Quem acredita sempre alcança. Eu acho que rola. Eu tô muito ansiosa porque tá muito lindo. Olha isso. Menino. Essa fita, né? Essa fita deu uma outra cara. Que arraso. E aí deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei. E aí não fica nada na frente. Porque olha a trucagem. Tá lá em cima. Burra é uma coisa que eu não sou, minha filha. Eu posso ser tudo. Mas burra eu não sou. Essa cabeça aqui pensa. Coloca na árvore esse negocinho aqui. Como é que chama isso aqui, amigo? É uma folhinha dourada. Folhinha dourada. Olha só. Uma decoração de folhinha dourada. E tem também. Muito rosa. Lá da casa Maia. Olha só, gente. Tem bem do tamanho. Troca bem cara da Fernanda, né? Eu achei muito lindo. Perfeito. Muito, muito lindo. E eu amo rosa, né? Então tá super combinando. Porque combina com as bolas lá de balão. Combina com isso também. Tá bacana. Será que vocês estão preparados aí pro resultado final? Hum, hum. Ó o spoilerzinho. E tchan, 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 tchan. Vamos começar com a guirlanda. Eita, fiquei pra fora da minha casa. Fiquei em nada. Enfim, daí de cara já tem esse Papai Noel na porta. Tem o doexão pregado? Tem. Mas pelo menos é uma guirlanda bonitinha. E aí, tchan, 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 de cara você já chega. E vê logo esse... Na verdade você vê a árvore, né? Mas a gente vai deixar a árvore pra depois. Aí você vê logo esse trem aqui, ó. Esse negócio do Papai Noel andando, correndo. Bonitão, grandão. Bacana. Durou o total de quê? Sim. Durou o total de quê? 30 segundos. Mas a gente é brasileiro, vamos continuar colocando. Porque eu vou ter minha decoração aqui. E daí, com esse negócio aqui bonito, refletindo na parede, a gente vira e... Pá! Menina, olha essa árvore. Eu tô muito chocada. Porque essa árvore tá parecendo aquelas de shopping, chique, grandona, bolona, bonita. Olha. Ficou perfeita e eu amei a cor. Super combinou com tudo aqui. Olha isso. Tá muito combinadinho, amigo. Você arrasou, viu? Arrasou. Arrasou. Vou deixar o Insta dele aqui. Porque, gente, o Augusto tá comigo há tempos e ele faz decoração das minhas festas, de tudo. Tudo que eu preciso, inclusive, da ceia de Natal. Ele vai fazer também lá em casa, que eu já falei pra vocês. Então acompanha aqui no canal, porque vai ter ceia de Natal também. Vai ter amigo oculto. Vai ser chique, viu? Tum, 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 tum Olha a menina que eu coloquei também o ursinho Olha que lindeza que ficou Coloquei ele aqui porque eu achei muito fofo Ele tava lá no closet e aí eu peguei e falei Ah, vai ficar bonitinho, parece um presente Ai, que chique Ficou muito fofo, mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Surra o dedinho no like, se inscreve no canal Compartilhe com todo mundo E fala no Instagram que eu vou postar uma foto muito lindinha De Natal Um beijo e até o próximo vídeo